O seu nome é Brasília! Brasília! Boa noite! Você é Rainha e Princesa. O seu nome é onde? Aline, Rainha do Procurador Alemão de Nova Petrópolis. Onde? A quarta vez gostada de coroa. Já treinou no chope metro? Já. Atenção, hein? Já tem a apresentar. Atenção, hein? Boa noite! Boa noite! O seu nome é de Colombo! É ali, para o nome? Não, vamos para lá! Boa noite! Boa noite! Filma-Oreno! Filma-Oreno! Covda! Espira-Oreno e Princesa! Eu sou a Rafaela de Curitiba, a nossa equipe de cronometragem já está fostos, vamos lá então. Então, a gente conta em alemão até três, aí isso vai entrar e tá valendo, vai todo mundo junto comigo, vamos lá, preparados? Atenção? Vamos lá, vai, 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 vai. Atenção? 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 Só falta meu tempo. E aqui, valeu? Alô! E aqui, meu amigo, tudo bem? Tudo bem. Deu certo aqui? Não, não valeu. Não valeu? Não valeu. Tem uma papaeta estourando pelo pescocinho aqui. Ela tá pelo pescocinho e todo cervejado. Tem namorado? Tem marido. Marido, cadê o marinão? Tem isso? Depois dá uma afugada no pescoço dela que tem cervejado. Aqui, valeu? E tomou tudo, mas deixou escorrer. Tá bom. Tá bom, meu amigo. E aqui? Não valeu. Meu Deus. Deixa só chupa, né? Só sei que ele. Ah, tá bom. Só sei que ele. Aqui, valeu? Ela babou. Não pode babar, menina? Que coisa, que dó. Valeu, obrigado, hein? Saiu os educados, hein? Deu crescendo? Segundo também, né? Primeiro e segundo. Já teve duas classificadas. E agora? Em segundo lugar. Lembrando que o recorde do shopping metro feminino é 12 segundos. 12 segundos. 12 segundos. E agora, em segundo lugar, com o tempo de 33 segundos e 55 milésimos, foi a Daniela e Cristina Gonçalves, em Brasília! E aí, vamos ver aí pra passar. Princesa Bianca, pra fazer entrega. O que você tá dando? É uma roda! 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 E aí, felicidade! Felicidade a todos que estão no aniversário hoje! E a primeiríssima colocada, com o tempo de 31 segundos e 41 milésimos, Aline e Carla Stein! Novo! Vou pedir pra aí! É de rainha pra rainha aqui, beleza? De rainha pra rainha. Vamos bater naquela foto Tem muita beleza numa foto só, né? Tem muita mulher com 5 minutos de homem! Oi! Willing Busch! Obrigado.